Muitas vezes o cliente não quer uma pintura comum. Ele quer algo que deixe um ambiente diferente, usando, por exemplo, o recurso das texturas. Vamos aprender agora como fazê-las. A textura é um acabamento versátil, porque você pode economizar na obra. Como prova disso, você pode utilizá-la nessa parede, que está num reboco, 30 dias após a sua cura e com uma demão de selador acrílico. No mundo das texturas, a massa lisa é uma massa mais versátil, por não possuir nenhum outro ingrediente na massa, tornando-a uma pasta de modelagem. Como opção, é o que nós vamos utilizar neste módulo aqui de texturas. Para essa técnica, você vai precisar também de uma desempenadeira. Essa desempenadeira reta e lisa. Uma espátula. E, para finalizar, após a secagem da massa, o gel de efeito decorativo. Com a área já definida, nós vamos começar o nosso passo a passo. Aplique a massa de textura na parede, fazendo um movimento, como se estivesse aplicando a massa corrida. Procure sempre esticar bem a massa, deixando mais ou menos uns 2 ou 3 milímetros de espessura. Isso facilitará uma proteção também à parede. Após você ter esticado essa massa em uma área de 1 metro quadrado, faça uma pequena pressão com a desempenadeira e arrepie, puxando para você novamente a massa. Uma dica importante é procurar mexer a desempenadeira aleatoriamente, para não ficar um movimento muito simétrico. Isso vai formar pequenos picos, como se fosse um suspiro. Na sequência, com a própria desempenadeira limpa, venha alisando e esticando esses picos. Quando estiver fazendo o próximo metro quadrado, procure efetuá-lo ainda enquanto está úmido o anterior. Isso irá ajudar a não causar emendas. Depois de toda a técnica aplicada, procure aguardar o prazo de secagem de 4 a 6 horas, conforme a orientação do fabricante. É importante respeitar esse tempo de secagem. Agora você vai aprender a como aplicar um acabamento decorativo usando um gel envelhecedor. Para isso, após a secagem total da textura, utiliza-se o gel sem diluir, na cor desejada e o rolo de espuma. Calibre o rolo normalmente, como já ensinado anteriormente, e aplique sobre a textura em movimentos aleatórios, como se estivesse espalhando a tinta. Após você aplicar em uma área aproximada de 80 centímetros a 1 metro quadrado, com um pano úmido, procure retirar o excesso como se fosse um espanador. Procure nas pontas desgastar bem, de forma aleatória. Isso facilitará a evitar uma emenda quando trabalhar os próximos metros. Repito o passo novamente na parte de baixo, procurando fazer com que ele tenha harmonia com o que já está pronto. Pronto! Sua parede já está finalizada. Agora é só retirar a fita crepe. Se você achar necessário, você pode aplicar uma camada de verniz. Lembrando que o gel já é ídolo repelente. Agora que você conhece o básico da pintura, é com você. Bom trabalho! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.